7 horas da noite, 26 de março de 2022, resolvi fazer uma filmagem aqui que nós estamos andando aqui fora aqui no condomínio, vamos andar calando um pouquinho que ela quer andar, passear, fazer um vídeo para mostrar como é que é, como é que é as coisas, é, vem aqui ó, levanta o carro, acho que a aluna é bonita, aqui achou aluno ou eu, vai ser aluno, aqui as casinhas, as casinhas duplex uma colada na outra, não se esqueça pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, uma vez por mês eu venho andar com ela aqui fora, aqui às vezes, tem que andar todo dia, né, pô, aquela para queimar o vento dela, né Luna, Luna, se dão, se dão, ui, é para coçar, ela não faz nada dentro de casa, é cachorro, quatro cachorros mais inteligentes do mundo, todo o serviço dela faz lá fora, de noite pequenininha, ela tem dois anos e meio, fazer três, Luna, toma jeito, ok, não é você mais, senão eu não trago você para passear, aí, as casas aí, desse jeito, silêncio total, cento de hora da noite, sabadão, tem que trabalhar, dá para ir até as oito e meia, doze horas de serviço, aí, dessa placa para cá, já é outra, uma divisa já, todas as casas aqui tem câmera também, câmera na porta, ali no pequenininho, segurança total, né Luna, você gosta de passear com o chefão? Pai seu não, pai seu, meu cachorro, que vem lá em Norte Carolina, sou o chefão, tá bem fresco aqui, tá quase precisando de usar uma grusa, faço análise que tá mais ou menos uns 22, bem fresco, aí e tal, tem uns, acho que uns sete minutos mais ou menos que eu tô andando, essas casinhas aqui são bem fracas, olha lá, já tem casas mais novas, mas já tá, então, o vídeo vai ficar grande, gente, tem uma casa logo aqui na frente, que tá vendendo ela, aí, carro aqui é sim, carro aqui é mato, três, quatro carros na garagem, e assim vai, Fui, fica com Deus, um ótimo final de semana pra todo mundo, segue nós lá, no Instagram, no Instagram, posta vídeo lá, todos os dias, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.